Tô com Persona 5 na cabeça. É, tem dois dias que uma das músicas do game tá tocando em looping no meu cérebro. É. É, pois é. Deixar eu canto essa música inteira, cinco vezes seguidas. Pois é. Darkseid invade a Terra, meu Deus, e agora? Minha pergunta é, como o Planeta Diário conseguiu essa exclusiva? Que nós não estamos falando exatamente do Donald Trump, que você pode agendar uma entrevista com o assessor de imprensa dele. Não, a Darkseid é o deus profano de um mundo alienígena. Não é como se ele fosse chegar em casa e ele fosse estar sentado na sua... Não, ele faz isso. Ele faz isso. Leitores antigos da DC sabem que o Darkseid tem o poder de aparecer sentado na poltrona da sua sala de estar. O sujeito chega exausto depois de um dia de trabalho, acende a luz da sala, só quer tomar uma Heineken enquanto assiste a escolinha do professor imundo e tá lá o Darkseid sentado na poltrona. Olá, Josival. Comi todos os bongutê de queijo suíço enquanto esperava. Tomara que você não fique bravo. Não, tudo bem. Eu tinha bongutê? É. Pois é. Então, com a invasão de Darkseid, nada resta aos nossos heróis, exceto unirem forças para expulsar esse ditador intergaláctico de nosso planeta. É por isso que eles estão lutando. É... A Diana foi para a Metrópolis. Claro que temos que impedir o Darkseid. Vai daqui, sua piranha! É... Como se atreve a ter um filme melhor que o meu, não? É... É... E sim, o Superman está usando o Mullet. Porque logo após regressar da morte, alguém da editora decidiu que seria... Genial fazer o seu maior herói usar um estilo de penteado que já estava fora de moda há duas décadas. Pois é. Morra! Seu piranho! Agora, Clark! Me ajude! Opa! Clark, por que você está explodindo? Clark... Oh! Oh, não! Oh, não! Eu matei o Superman! Oh, o Batman não vai gostar disso! Puxa vida! Tudo bem que foi legítima defesa, mas... Oh, não! Oh, não! Acho que é melhor eu não avisar o Batman agora, que eu matei o Superman. Acho que eu vou procurar outro membro da liga. Deixa eu ver... Com quem eu vou conversar agora? Isso! Você é perfeito, Arthur! O Yantia da equipe! Você não representa perigo algum! Isso! E sim, você também está de mullet, porque puta que pariu! Os anos 90 foram uma desgraça! Jesus Cristo! Vou falar para vocês, eu não entendo por que porras todo mundo diz que o Aquaman é o Yantia da equipe. Não quando o grupo também tem o Arqueiro Verde. Que é o Batman chato. Se bem que o Batman também se tornou muito chato com o passar dos anos. Mas, né... E aí existe uma incongruência entre os fãs dos quadrinhos. Todo fã de quadrinhos caçou do Aquaman, mas... As mesmas pessoas acham o Namor foda. E o Namor é o Aquaman da Marvel. Os dois tem os mesmos poderes. Os dois são reis de Atlântida. Os dois podem respirar embaixo d'água. Não, peraí. Não, peraí. O Aquaman pode falar com os peixes e o Namor não. Mas o Namor voa... É, o Namor é melhor que o Aquaman. Foda-se Aquaman! Aquaman! Aqui no cinema é o Kaldrogo. Desperdiçar o Kaldrogo. Puta merda. Aquele cara nasceu para fazer o Lobo e não o Zack Snyder. Não, você vai fazer o Aquaman. É... Pronto. Agora, Arthur. Ajude-me a desvendar o mistério de por que o Superman explodiu. Por que você está explodindo também, Arthur? Ah, não! Ah, não! Agora são dois membros da liga que eu matei. Oh! Espera. Espera aí. Eu matei o Superman e o Aquaman? Por que eu estou preocupado com o Batman? O que o Batman pode fazer? Rosnar para mim? Porra! O que é? Quer saber? Foda-se o Batman! É... Isso mesmo! Foda-se você! Batman, eu acabei de matar o Superman e o Aquaman. Então, eu acho que nós sabemos quem manda na liga agora, né? Batman! Caçoado do Batman do Christopher Nolan já saiu de moda, viu? Porque a gente tem um novo Cavaleiro das Trevas para rir, que é o Pat Affleck. É verdade. É verdade. É um pouco mais difícil imitar a voz do Pat Affleck, porque, né? Pelo menos ele não estava rosnando como um São Bernardo que faz gargarejo com gilete toda manhã. Mas, ainda assim... Batman, estamos lutando em um chão de madeira extremamente instável. Como é que isso não ruiu debaixo dos nossos pés ainda? Porque, veja bem, não estamos sendo exatamente de gentismo com o outro. Ai, menina! Ai, chega, vai. Vai se foder em você. Vai tomar no cu. Eu queria dar para você no desenho da liga, você não quis. Porque você é um piranho. É isso que você é. Você só fica seduzindo as menininhas aí quando elas vão para cima de você e dizem Gosto de você, Batman, você. E você volta para casa para ficar fazendo troca-troca com aquele velho britânico que mora com você, que você é a puto. Não, não. Quer saber? Toma, seu puto. Morra. Dá o que eu penso de você. Você e de seus fãs. Morra, você. Você tem os fãs mais chatos do mundo. Isso, explode. Miserável. Desgraçado. Teus fãs só não são mais chatos que os fãs do Deadpool e do Lobo. É, cara. Esses são intragáveis. Se bem que os fãs do Batman são chatos também. Ah. Aquele não era um verdadeiro membro da Liga da Justiça. Nossa, mulher maravilha. Você precisou explodir três amigos para perceber que eles não são os heróis de verdade. Sério. Mesmo. Mesmo. Nossa. Você é um gênio, Diana. E que fascinante que agora você vai lutar com o Flash, né? Porque você venceu os três membros mais poderosos da Liga. Que perigo o Flash representa. Que perigo... Nã? Ah... Flash esse que, aliás, é o personagem mais quebrado do jogo. Porque ele tem uns ataques de multi-hits. Nã? Pra representar a super velocidade dele. Só que... Ele não é exatamente mais fraco fisicamente que os outros personagens. Então ele acaba sendo muito desequilibrado. Boa, funcionário público. Pois é. Mas enfim... Escolhi jogar com a Mulher Maravilha porque... Eu sempre escolho a personagem feminina, se me for dada a opção. Vocês já devem estar calejados de me ver jogar com... Com mulher nesses Let's Plays. E também pra pegar os incautos. Né? Porque... Graças ao filme da Gal Gadot... Mulher Maravilha tá na moda. O que deve ter de gente na internet... Que sai digitando... Wonder Woman... Ou Mulher Maravilha... Ou Diana de Temícena no YouTube... Pra procurar vídeos... Pois é. Pois é. Eu vou colocar... Todas essas hashtags no meu vídeo... Pra pegar... Os desprevenidos. E o tiro vai sair pela culatra... Porque... O pessoal vai se sentir enganado... E provavelmente vai negativar esse Let's Play... Até não poder mais. Vão negativar mais que aquele de... Strikers 1944... Com a tetuda na thumbnail. É... Aí metade de vocês que não viram esse vídeo... Saíram... Fecharam da Liga da Justiça... Saíram procurando do Strikers, né? Pois é. Né? Já vou avisando... Spoilers! Não tem tetuda no Let's Play... Porque eu não consegui liberar a tetuda... Mas enfim... Outro herói... Fala... É, Diana! Porque as pessoas não explodem quando você bate nelas. Bom... Em quadrinhos isso até acontece. No Japão acontece. No Japão tudo é possível. Tudo pode explodir. Eu lembro que eu assisti um anime... Que um demônio comia uma enfermeira... E depois que ele... Ele terminava com a moça... A moça explodia. É... Pois é. Enfim... Cheguei no Lanterna Verde... Não! No Arqueiro Verde! Nã? Porque eu... Eu derrotei o Superman, o Batman, o Flash, o Aquaman... E o Arqueiro Verde ainda acha que tem alguma chance de me vencer. Isso que é otimismo! Isso que é otimismo! Mas eu aplaudo! É! Ai, ai, ai... Eu queria ter mais pra falar desse jogo, mas... Realmente eu não tenho. Ele é tão... Ele é tão... Ele é tão... Ele é tão arg... Blarg... Não é... Ele não me deixa com raiva. Ele não... Ele só me lembra da época que eu comprava quadrinhos... Fervorosamente... Acompanhava todas as super sagas... E achava que tudo fazia um... Total sentido. Isso! Explode! Essa é a resposta de vocês pra tudo! Explode! É! Eu li a morte do Superman... Fiquei plenamente satisfeito com a história... Fiquei plenamente satisfeito com o retorno do Superman... Né? Né? Parece que a salvação da Terra está em minhas mãos. Não seria a primeira vez, Diana. Né? Você salvou... O... Snyderverse. Né? Teu filme foi o primeiro decente dos filmes da DC em... Uma década. E pronto! Já chegamos nos chefes! Começamos no Desperon, que... Eu tenho certeza que tem pelo menos uma pessoa no mundo que já falou que... Justice League Task Force é melhor que a série Injustice... Porque tem o Despero aqui. Vocês sabem que essa pessoa existe. É... Cara, deve fazer um... Deve ter um Tumblr só disso. Justice League Task Force é superior. Motivos. Tem o Despero, que é um vilão muito... Despero é só mais um... Um conquistador interplanetário genérico. Eu não sei nem de quem ele é inimigo nos quadrinhos. Não sei se é do Superman ou do... Ou do Lanterna Verde. Ou pode ser do Caçador de Marge também, desses personagens... Espaciais, né? É só um cara gigante de três olhos que solta raios. Ok. Tá. Quero pão com manteiga dos quadrinhos da Era de Prata. É. E essa luta nesse bar espacial me faz pensar que em algum momento eles quiseram colocar o Lobo como personagem. E agora me ocorre... A Chita era uma personagem desse game também, né? Mas... Onde tá ela? Do Despero eu vou direto pro Darkseid, já? Eu tô sonhando a Chita era uma personagem desse game. Eu não lembro. Hum... Ok. Despero, cadê o Darkseid? Não vou contar! Me fale! Tá bom! Acho fascinante que ela tem o laço da verdade e ela ainda se dá o trabalho de interrogar as pessoas pelos meios tradicionais. E funciona, né? É... Ah, Chita aí! Ah... Então eu não tava errado. Mas eu achava que ela vinha antes do Despero. Quer dizer, não faz muito sentido colocar ela depois do Despero. É como colocar a Sakura depois... Nossa, o que aconteceu aí? Ah, que bugada gostosa. É... Colocar a Chita depois do Despero é... É... É como colocar a Sakura depois do Sagat em Street Fighter. Não faz sentido. Você já enfrentou o... O super peso pesado. Que perigo representa o super peso pena? Que bom! Que eu me lembro que tinha a Chita nos Super Amigos que era só uma... Uma mina usando um... Um daqueles onesies, aquele... Daqueles pijama de corpo inteiro com orelhinha de gatinho. Um desenho de Super Amigos, ela era pré-ancestral dos otakus que vão vestir de bichinho em evento. É... Quais são os poderes da Chita, aliás? É... Parecer um gato. Ah, ela é tão rápida quanto uma... Quanto uma Chita. Grande coisa no mundo onde tem gente que usa força de aceleração. Quer dizer... Num mundo que tem Superman, Flash, Aquaman... Certos poderes são uma coisa muito relativa, né? Ah, ele é capaz de levantar um ônibus. O Superman pode fazer flexões carregando a terra na barriga. Não, eu tô pensando em abdominais. O Superman quando faz flexões, ele tira a terra do lugar. Era isso que eu queria dizer. Pronto, estraguei mais uma piada. Esse Lightsplay tá saindo uma bosta. Puta merda. Tá transparente a minha não vontade de jogar esse game. Pior é que assim, eu tava com vontade quando eu escolhi, né? Eu pensei... Porra, que legal. Justice League Task Force. Eu amava esse jogo. No momento que eu comecei, eu... Ah, não. Devia estar jogando o game do Pelé. Vai lá então, lute com Dark Side. Eu não tenho medo de você. Cheetah, você está pelada. É verdade. Eu não havia... Ah, não. E pronto, já cheguei no Dark Side. Quem é que respeita um ditador espacial que usa bota de stripper? Essas botas de gogodancer. É... Mas antes de enfrentar o Dark Side tem mais um desafio. Que é a duplicata da Mulher Maravilha. Porque, né? O Dark Side fez duplicata de todos os... Por que alguém teria uma duplicata da Mulher Maravilha? Que... Bom... Pergunta retórica. Por que que alguém teria uma cópia da Mulher Maravilha em casa? Pois é, né? Pra quê? Pra quê que o Dark Side ia querer... Uma duplicata robótica da Mulher mais gostosa do planeta em casa? Por quê, né? Pra quê? Que... De novo lembrei do desenho do Super Amigos que o Dark Side queria casar com a Mulher Maravilha. Esse era o grande plano da vida dele. A meta da existência dele era... Era sequestrar a Diana e casar com ela. Ok. Se você não consegue casar com a Princesa das Amazonas, você compra uma real doll dela. Tá aí... Nossa, tá aí uma coisa que eu... Que eu gostaria de investir dinheiro. Uma real doll da Mulher Maravilha. É... E aí quando botarem inteligência artificial... Nossa... É por esse tipo de coisa que ninguém quer patrocinar seu canal, Hammer. Você tá entendendo? Você tá entendendo por quê que ninguém quer pagar você pra fazer vídeo, Hammer? Porque você fica falando em comer real doll com a cara da Gal Gadot. É... 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 Minha vida é uma piada. Mas é... Isso também é da época que a Mulher Maravilha tinha o cabelo cacheado. Tinha feito permanente. Que hoje ela tá sempre de cabelo liso nas histórias. De vez em quando cabelo ondulado. Mas a maioria das versões dela... Né? Ela tá... Ela fez chapinha. Olha aí como é cacheado o cabelo dela. Como é volumoso. Dificilmente é mostrado assim em desenho animado agora. E agora o Darkseid tá puto, né? Ah! Você matou minha waifu! Ah! Você vai pagar por isso! Ah! Vai encontrar uma mulher de verdade? Não! Nunca! Eu quero minha waifu robótica de volta pra poder ficar sentado com ela assistindo Madoka! Por que? É disso que se trata o amor de verdade! Madoka, Darkseid. Mas Madoka! Logo Madoka! Pelo menos eu assisti uma coisa recente! One Punch Man! Não! Madoka! Ah! É! Ah, Deus do céu! Mas eu tinha o boneco do Darkseid, da coleção Super Powers da DC. Era o boneco mais legal! Porque todos vinham em escala! Todos tinham o mesmo tamanho! Superman, Batman, Aquaman... Todos tinham o mesmo tamanho! O Darkseid era grandão! Ele dava dois dos outros bonecos! Ele parecia ameaçador por causa disso! E também porque ele tinha aqueles negócios... Sabe quando você coloca o boneco na luz e os olhos dele acendem? Tinha aquele baratinho de plástico dentro da cabeça dele... Que você... Que entrava a luz pela parte de cima da cabeça e pelos olhos dele começava a brilhar para simular o efeito Ômega? Pois é! Era muito legal! Morra! Seu... Porra! Sua Stripper grande e cinza! É! É! O Darkseid também dava... Por causa desse baratinho o rosto do Darkseid era removível! Né? Era removível para você encaixar a pecinha dentro dele que fazia os olhos brilharem! Ai nas minhas brincadeiras sempre acabava com uma luta violenta entre o Superman e o Darkseid! O Superman socava o Darkseid com tanta força que arrancava a cara dele! Quando você tem oito anos você é um Zack Snyder! Você acha que super-heróis só valem a pena se eles são assassinos! Ai ai ai... Tá aí! Salvamos o dia! E a Diana... Salvamos? Quem salvamos? Como assim salvamos o dia, Superman? Nós salvamos o dia! A Liga da Justiça salvou o dia! Lutamos pela verdade, a justiça e o estilo de vida americano! Que porra você tá falando? Que nós! Eu enfrentei as duplicatas de vocês sozinha! Olha aqui! Eu tô toda lanhada! De porrada daqueles robôs que eu sei lá como o Darkseid conseguiu duplicar os poderes de vocês com perfeição! Mas... Olha pra mim! Vocês não fizeram nada! Vocês não fizeram nada! Onde vocês estavam, aliás? Estávamos ocupados? Com o que? Emergências? Que emergências, Clark? O Darkseid invadiu a Terra! Que emergência maior do que essa? O que importa é que estavam sempre unidos e unidos trazemos a justiça... Que unidos, Clark? Que unidos? Eu fiz tudo sozinho! Que porra é essa? De novo homem tentando tomar crédito pelo trabalho da mulher? É isso? Que porra é essa? Ai, não comece com seus Tumblrismos aqui, sua Tina Tumblrina! Não comece com isso! Não comece com isso! Olha aqui! Meu celular disparou! Alguém me mandou uma mensagem no Whatsapp! Deve ser a Lois! Deve ser a Lois querendo que eu coma ela! Ou deve ser o Jimmy querendo que eu coma ele! É... Jimmy Olsen! Só pra deixar bem claro, né? Porque... Porque eu estou com tão pouca vontade de gravar esse Let's Play que eu já nem me importo mais o que eu falo! Olha lá! O disco voador de Seattle no fundo! Da floresta! Olha como Seattle é próxima da floresta, Diana! Não muda de assunto, Clark! Não muda de assunto! Não muda de assunto! Ai, ai, ai! Ai, nunca perdi... Nunca fiquei tão desinteressado por um Let's Play quanto por esse! Eu vou me divertir quando eu jogar Injustice 2, porque olha, eu tenho muitas coisas a considerar sobre aquele game! Não! Não! Eu tenho muitas considerações a falar! Eu... Ah! Eu só quero que esse vídeo acabe logo! Eu não estou mais nem conseguindo formular a frase! Acaba! Vai! Chega! Fim! Olha aí! Ah! Quanto tempo vamos ter que ficar parado aqui, Clark? Ah! Só até todos tirarem fotos! Que todos! Não tem ninguém aqui, seu louco! Estamos nós seis, sozinhos nessa floresta! Na frente desse monumento em nome de todas as vítimas do Darkside! Vítimas que estariam vivas agora se vocês tivessem me ajudado! Ao invés de ficarem aí fazendo poses toicas fingindo que nada está acontecendo! Oh, oh, oh! Salvamos o mundo! Não só... Clark! Clark! Oh, Clark! Batman! Me ajuda aqui! Only a flat! Flash! Não posso odiar! Existem dois de mim no mercado agora! Da série de TV e dos filmes! Porque nada como super expor um personagem até o público ficar de saco cheio dele! Acho que eu devia estar feliz por só existir nos filmes, né Flash? É! Devia! A DC não aprende! Ai... E você, Arqueiro Verde? Não tenho nada a dizer! É o namoro aí pro O'Neal! É o namoro aí pro O'Neal!